O primeiro doutor surdo da Universidade de Brasília recebeu o prêmio de dissertação e tese da UNB 2015, concedido neste semestre a trabalhos apresentados em 2014. Glaucio de Castro Jr. foi premiado com o projeto Varlibras, que foca na divulgação e nas especificações que compõem o registro de sinais e termos e apresenta variações linguísticas na língua de sinais, especialmente nos temas técnicos das disciplinas de Biologia, História, Matemática, Física, Português e Química. Esse tema é muito importante porque ele abre pesquisas novas da linguística da língua de sinais e eu sinto que esse modelo de sinais para os surdos podem fazer novas pesquisas sobre esse tema também, né? E ele também garante mais acessibilidade aqui para a UNB, que é muito importante também. E isso é um sentimento especial que traz para a gente, porque para a comunidade surda a gente mostra que tem um retorno desse esforço da gente e traz para eles também a inspiração. O orientador é de Glaucio em muitos projetos ao longo de sua formação acadêmica e Nilt Faustich também explica como Varlibras contribui para a divulgação de novas pesquisas sobre a língua de sinais e que o projeto vai além da UNB. O projeto de Glaucio, o projeto aprovado que eu orientei e que tem por nome Varlibra, é um projeto que enxerga o Brasil. Então, extrapola a Universidade de Brasília esse prêmio porque o projeto de Glaucio hoje está em rede, sendo alimentado por surdos de todo o Brasil que tem a diversidade também em línguas de sinais, portanto, a variação em línguas de sinais brasileiras, ou seja, a variação em Libras, está sendo contemplada pela UNB e agora premiada. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre a tese premiada de Glaucio de Castro Jr., acesse o site abaixo.